a gente conclui aqui essa live agora vai tá tudo belezinha aí é, sabe o que que é? esse horário de sete a de seis até as oito, muita gente fazendo live, então trava mesmo, é uma coisa que tem que de vez em quando ir e conversar de novo então Silvério aproveitar aqui, pedir já desculpa aí o pessoal do portal por a gente tá nessa dando mais um tempinho aqui, porque realmente a gente quer ajudar, o pessoal tá participando todo mundo tá voltando de novo, então a gente vai só concluir aqui, falar mais um pouquinho tocar alguma coisinha que a gente não tocou nada ainda, mas eu espero que o pessoal esteja gostando pessoal, se vocês estiverem gostando aí, dá um um sinalzinho pra gente aí, pra gente poder dar continuidade aqui a gente tá tentando responder todas as 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 perguntas que estão chegando aproveitar o momento enquanto o pessoal tá entrando mandar um abraço aí pra Beronilson, lá de Saboeiro, maestro o Marcos o Eric tá dizendo que eu não peço desculpa é um dos diretores um abraço aí pro Daniel Wagner Fajuel muita gente boa Kelvin, todos que estão assistindo aí a gente vai aproveitar já quero também agradecer você Silvério por essa parceria a gente deu certo agora eu já prestei atenção nós dois não dá certo no live a gente conversa muito bom a gente conversa demais nas duas beleza? uma coisa uma coisa eu gostaria de de dar um toque assim é porque as vezes eu eu fico falando em relação a coisa de estudo é claro que nós temos que estudar né o trompetista o instrumentista de maneira geral não só o trompetista mas o músico quem quer ser músico profissional tem que estar muito antenado com as coisas e atualizado em relação a um monte de coisa então uma coisa muito importante que eu digo aqui pra os alunos os jovens que estão começando a estudar eu quando comecei a estudar eu ouvia muito se você é trompetista procura ouvir quem já fez uma estrada entendeu? procura se você gosta de jazz procura ouvir os músicos americanos o Clifford Brown o Lee Morgan o o o o o o o o é é é é a música porque se você está ouvindo, da maneira que o cara abordou aquele assunto, você está aprendendo muita coisa. É muito importante o músico exercitar o ouvido. Qual tudo? Inclusive para afinação. Para saber se você não está tocando estridente, para ver do jeito que o cara está tocando, você procurar imitar ele, tocar do jeito que ele toca. Ah, eu gosto de tocar os agudos. Então vai ouvir o Maynard, vai ouvir o Arturo Sandoval. Ah, eu gosto de tocar um trompete mais suave. Vai ouvir o Chatbake. Então, essa referência à música é muito importante para o cara que está começando a formar a sua carreira como músico. A referência é que ouvir o que eu ouvi é um exercício de aprendizado. Silveira, eu estou perguntando aqui, o Daniel perguntou em relação à linguagem e interpretação. que a gente já vinha falando anteriormente. É interessante que você pesquise, tenha referência de ouvir muito como é distribuído o choro, como é que é feita a acentuação do choro, porque quando a gente fala linguagem, o pessoal muitas vezes, linguagem pessoal, são acentuações importantes. Você vê o jazz, a gente acentua segunda e quarta semicocheia. Então, assim, cada gênero tem uma linguagem que a gente tem que tentar seguir, colocando sua interpretação dentro disso. Que não fique, como a gente acabou de falar, que dentro de uma roda de choro você não fique perdido. Se você vai acentuar pontos diferentes, você não vai se achar dentro dessa roda. Não é isso? Você vai ficar um pouco sem estrutura no meio da galera. Então, Silvério, vamos aproveitar. Aí eu vou fazer para não chocar a sonoridade, eu faço uma parte e você faz outra. Vamos tocar um choro, tá certo? Ok. 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 Tchau, tchau. 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 É, é isso aí, Maestro, você tocar, essa que é a ideia, tocar toda vez que o músico tá começando a aprender um choro, tocar bem lento, né, tocar de uma forma interpretativa, porque se você toca lento, você não tem como interpretar, porque na verdade esse choro era um pouco uma rata. Tchau. 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 Por aí vai, quanto mais lento você quiser, você é assim mesmo. Olha, Silveira, é importante aproveitar o gancho e explicar. Pessoal Sempre a pessoa pergunta Nós temos aquela obrigação de tocar no tom original Galera, estuda No tom que você Puder estudar, isso é bom pra você Claro que você tem que saber Mais ou menos, em local tal A galera toca nesse tom Mas não fica preso A uma tonalidade O Silvério tocou aí Foi Silvério Vou fazer em outro tom É em fato, toquei em fato Toquei mi bemol Então assim Vamos brincar pessoal Do jeito que vocês acharem melhor Que vocês façam Eu falei na outra live com o Silvério Que esse momento da gente De estudo Seja maravilhoso Que você quando olha Olha a live É uma Acho que dá 40 minutos Uma hora Nós já abrimos outra Porque o tempo Vai embora Fazer com prazer Agora fazer olhando aqui Ah, tá faltando dois minutos Pra terminar a minha série aqui De estudo Não adianta Não, não Inclusive eu acho isso aí Muito importante A coisa do estudo Às vezes o cara Estuda o dia inteiro E ele não tá estudando certo É muito melhor O cara tocar Meia hora 40 minutos E parar 20 minutos Porque o trompete É um instrumento Que quando você descansa Você também Ajuda A melhorar um monte de coisa Porque não adianta Você massacrar Massacrar E não render O ideal É você estudando Aos poucos Estuda meia hora Para 15 minutos Vai lá Faz uma outra coisa Toma um banho Ou faz uma comida Ou dá uma andada Agora andar não pode Mas essa coisa De você ficar muito tempo Às vezes 3, 4, 5 horas Com o instrumento na boca Isso não era importante não Isso aí Você vai saturar o teu lábio É E não vai render Muita coisa, né Não rende É o tipo da coisa Que não rende É, Silvério O colega pediu aí Para fazer em sol Em fá Você tinha acabado De fazer Não sei se você pediu Para mim fazer Eu toquei em fá, pô Eu não sei se você pediu Para mim Então já toquei Um abração aí Para a Siqueira Abração aí Para o Siqueira Que acabou de entrar Um grande defensor Do choro também Nunca toca Nunca toca choro rápido Toca sempre devagar Porque a grande sabedoria É aprender bem devagarinho Abraço ao Siqueira Abraço os velhinhos do choro Meu chapinha Está aí Alessandro O Cargoso O Cargoso É o Cargoso É o Cargoso O Cargoso O Cargoso O Cargoso É o Cargoso O Cargoso O que é isso? 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 É importante você falar isso, Maestro, porque, para quem não sabe, não entrou na outra live, a importância da banda de música, entendeu? Então, todo mundo que tem esse contato com a banda, a banda é a base estrutural do músico de sopro, entendeu? A banda, qualquer cidade, se você for em Minas Gerais, uma cidade pequena tem banda de música, tem 500 bandas de música, se você for no Ceará, deve ter umas 400 bandas de música. O Brasil é uma riqueza enorme, é a base estrutural do músico, é a banda de música. Então, valorize a sua banda, toca os dobrados, o próprio Washington está fazendo um monte de show, porque, às vezes, o cara, ele quer tocar, é que eu digo, o músico que toca música erudita, ele também tem que abrir espaço para tocar música do Brasil. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque eu fico vendo o tempo todo os músicos eruditos e jazz falando o tempo todo sobre isso. Não, a gente precisa tocar a música do Brasil, a gente precisa tocar a nossa música, a nossa música é uma das melhores do mundo, a gente não deve nada para ninguém. Mas isso não vem ao caso do cara que quer estudar erudita, ele pode estudar erudito, mas ele pode passar pelo choro, que vai ajudar ele, entendeu? Vamos acabar com esse preconceito, porque isso acabou sendo um preconceito de professores que dão aula em universidades, entendeu? Eles têm que ter mais humildade para chamar o músico que sabe tocar choro para ir lá mostrar para os alunos, porque se eles não aplicam o choro é porque eles não sabem tocar, me desculpa, mas é isso, entendeu? Eu acho que o professor tem que ter humildade para entender que ele não sabe a linguagem, então ele para de falar mal do choro, aprende a tocar choro com quem sabe tocar, para poder ensinar para o aluno. Então chama um profissional para ir lá explicar como é que é a linguagem, porque não custa nada fazer isso. É a nossa música, é a nossa maneira de ver a música no mundo, é tocar assim. Se fosse assim, o Wynton Marsalis é o cara que mais briga pelo jazz de New Orleans, e ele é um músico erudito, entendeu? Vamos acabar com essa besteira, com essa picuinha de músico erudito, achar que é só a melhor música erudita. Não, vocês estão errados, gente. A música boa é a música bem tocada, a música boa é a música boa, existe música boa e música ruim. Então, o erudito e o couro são músicas boas. E vamos acabar com essa besteira. Se você que é professor de universidade, que dá aula, que tem doutorado em trompete, mestrado, chama quem não tem mestrado para mostrar como é que é a linguagem. Me chama lá, chama o Aquiles, chama o maestro Elton, chama o Joatã, para explicar como é que toca, porque não custa nada fazer isso, tá? Não custa nada, é só a boa vontade. Pronto, muito bom. Tem hora que a gente expressa com muito amor, né? É o que a gente está batendo papo aqui. É importante a gente dar valor, que é genuinamente nosso, né? Silvério, eu vou para a minha terrinha, eu quero dar um abraço aqui. Tem gente de Tocantins aí na live, tem gente da Bahia, tem mestre de banda de todo o Brasil. A gente fica muito feliz que vocês estão participando, que vocês divulguem. Vamos ser mais um soldado desse gênero, né? Nós temos muita coisa boa. Eu e o Silvério, a gente aqui, graças a Deus, estamos aí de vento em popa, sempre tentando deixar mais uma informação para a galera que está começando, né? Quero mandar um abraço para o Ed, que entrou agora há pouco, né? O Siqueira já é um cara aí que vem também. O Siqueira já é chorão. Ele chora igual nós dois. Ô, Siqueira, eu vou gravar a tua música, hein? Ele me mandou uma música, um machiste para eu gravar, eu, ele e o Jotan. Vou gravar, amanhã eu gravo o ultimano, porque hoje foi pegado aqui, fiquei pegadão. Então, isso é importante, pessoal. Essas lives, que a gente possa... Realmente, o tempo é curto, mas a gente tem que dar essas informações, esclarecer para, aqui, um aluno meu lá de Jucaz, seja bem-vindo. Então, assim, é importante que, João Paulo, que a gente, quando for fazer, abordar sobre o choro, esclarecer para o pessoal que isso aqui é importante, pessoal. Isso é brasileiro, né? Isso é nosso. A gente não está alinhado, não. Isso aqui é nosso, né? Isso é o que nós temos. Isso é importante. Imagina, Maestro, você imagina se eu tivesse, se eu tivesse ganhando milhões para divulgar o choro. Eu não ganho nada com isso, assim, eu não sou professor de universidade. Eu ganho, sabe com o quê? Eu tenho muito amor a essa música. Tudo que eu faço em cima do choro, eu faço com amor, entendeu? Se quiserem me consultar, eu estou aqui, cara, para me explicar como é que faz, como é que é. Quando você me convida, eu fico feliz. Tem que parar com essa coisa de achar que só uma coisa é boa. Não pode só achar isso. Porque a música, ela é boa em qualquer lugar do mundo. Tem música boa e o lugar é música ruim. E o choro, normalmente, quem não sabe tocar choro fica ou esquecendo o orelha do canto, ou então não querendo dar aula de choro porque não sabe tocar choro. Então, procura quem sabe, porque quem sabe pode dar uma dica, entendeu? Não custa nada. Eu aprendi a tocar choro com o Zé da Velha. Se eu puder dar um toque em quem quiser aprender a tocar choro, eu estou aqui para isso, cara. É só me chamar. Eu faço com o maior carinho, com o amor. E, normalmente, não ganho nada para isso, muito pelo contrário. Eu ganho muito amor e ganho amizade com todo mundo. Eu quero divulgar a nossa música no mundo, entendeu? Não é no Brasil, não. No mundo. Eu fui no Japão agora, cheguei lá no Japão. Tinha um trombonista tocando igual o Zé da Velha. Por quê? Porque a gente é referência. Tinha uma fila, uma fila de mais de 30 japoneses com CD na mão para autografar dos discos meus de Zé da Velha. Isso, para mim, já é tudo, entendeu? Porque se eu... A minha música chegou lá sem eu nunca ter ido lá e nem o Zé da Velha foi no Japão. Então, é isso. Porque o que é que acontece? Se a gente não tocar a nossa música, o americano vai tocar, porque o Wynton Marsalis já está interessado nesse assunto. Acabei de entrar numa live com ele agora, junto com a Milp de Holanda. Ele queria saber um monte de coisas sobre o Choro. Quem foi Nazaré, quem foi Jacó, entendeu? Então, acabar com essa picuinha de achar que a nossa música, a nossa música é a melhor, é boa. O Choro é uma música que não deve nada para ninguém, muito pelo contrário. Ela é a base da nossa música estrutural. Então, vamos fazer isso com amor, gente. Entrando aí na tua concepção, uma coisa que é importante, nós temos vários regentes aqui participando de todo o Brasil. Eu, como arranjador também do portal, o que é que eu digo a vocês? Vamos mostrar o que nós temos de melhor. Claro, tocar muita coisa de fora é importante. Eu vou dar um exemplo aqui, Silvério, de Jucás, interior do estado do Ceará. Eu fui criado estudando isso aqui. Outra coisa importante, Silvério. Dorinha. O meu amigo Siqueira fez esses dias um relato que eu gostei muito. É trompete. Ah, onde é que tem partitura de trompete? Meu amigo, vamos tocar o que tiver. Vou fazer aqui um exemplo aqui. Aqui, ó. Temos que tocar tudo, né, Silvério? É, esse tom é isso aí. É estudar devagar, em qualquer tom. Exato. Eu toco os tons do cachimbinho, por exemplo, eu toco a música que é em fala, eu toco em bebê mal. É isso aí. Sabe por que eu toco em mi bemol? Quando eu chegar aí, essa nota é muito aguda. Aí o mi bemol facilita tocar esse ré. Aí, Silvério, concluindo, a gente tem que pegar músicas de clarinetistas, a gente só vê clarinetistas tocando a gente já vê clarinetistas tocando Tarde, galera. É isso. É isso. Viu, Silvério? É muito importante. Também passou aqui. Antes ele tinha entrado. Mandar um abraço para o Jorge Nop, que também é um defensor de banda de música. A todos que estão presentes. E reforçar para vocês que tem que estudar coisa boa. Eu tentando organizar na época minha articulação, eu procurava coisas de outros compositores genuinamente brasileiros. A galera toca de sanfona, toca de sax e eu gosto de tocar trompeia. O nome dessa música é Crioula. Crioula. A erudita. A erudita aí, ó. Então, temos que fazer o que a gente tem vontade de fazer. Estudar. Tocar o que a gente gosta. Eu hoje vejo isso, transmito isso para as pessoas que convivem comigo. o Siqueira. Pois é, Siqueira. Você também é um defensor. Dudu, quero dar um abraço aqui também. O Dudu, Quirino, que ajuda muito aí a galera dos trompetes, passando informações, passando escalas, passando aquecimento. É isso. Compartilhem, galera. Compartilhar. O que eu falei na outra live, que é importante o trompetista estudar, ele entender. De preferência, o show, a ideia é tocar melodia de quatro em quatro compassos, né? E depois vim tocando, vim tocando o contraponto. Porque você fica seguro. Porque quando você está lá no meio do caminho, que tem outro solista, normalmente você está tocando com outro solista junto com você para dividir as partes, porque o show é uma música pesada. Então, enquanto o cara está solando, você pode fazer uma notinha, um contraponto, entendeu? Porque isso dá uma beleza na música. Entendeu? Então, é muito importante você estudar as coisas juntos. Tipo assim, quatro compassos. Mais quatro. Mais quatro. Agora, o contraponto. Aí! 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 Tem mil desenhos. Você pode estudar dessa maneira de estudar o choro. Melodia, contraponto, arpejos. Aí! e bota o ritmo junto. Entendeu? A coxa de retalho. Contraponto, melodia, contraponto, arpejo e ritmo. Viu, Silvério? Fazer live com você é muito ruim, cara. Você não deixa a gente tocar. Você só quer tocar sozinho. É não. As informações... Brincadeira, mestre. Isso aqui é um orgulho. Essas informações são muito importantes, né? Vou lhe convidar agora para a gente fazer uma oferecida ao nosso amigo Zé da Velha. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Siqueira também aqui é parceiro, nós temos música aí, estamos concluindo, isso é importante. Hoje a gente está mais descontraído, a live, a gente já encerrou, já voltou de novo. E Silvério, se você concordar, eu queria puxar outro, pode ser? Claro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito bom, muito bom. Silvério, acredito que foi bom por hoje, agradecer a presença de todos, a oportunidade que o portal nos deu de externar um pouco nosso amor pelo choro, você como nossa referência. eu quero lhe agradecer por sempre estar aí de lado, batendo, batendo, como diz aqui no Ceará, batendo esteira, né? Então, muito obrigado, eu só tenho a te agradecer, tá? Imagina, imagina. Para mim foi uma alegria estar aqui junto com você, maestro, e a gente poder bater esse papo com todo mundo, né? Todo mundo interagiu. Conte conosco, né? Estamos aqui para orientar no que for preciso, que a gente também só aprende, né? Eu estou aprendendo muito com você um monte de coisa, eu acho que a gente tem que passar o que a gente aprendeu e aprender todos os dias um pouquinho. Isso é a grande lição para nós todos, né? Sabemos aproveitar todos os momentos da vida, porque é um período difícil que estamos em casa, vamos aproveitar para estudar um choro em casa, né? Isso que é bom. Muito bom. Agradecer aí o pessoal do São Miguel, o maestro aí que está dando essa força, curtindo com a gente. Todos que participaram, que perguntaram se alguma pergunta não saiu, é porque realmente a minha internet também está muito ruim, você viu, né Silvio? Mas foi bom, haverão, acredito que várias, e assim, isso é bom para a gente, para que a gente, essa quarentena sirva de ter um lado ruim, ter um lado que a gente também tem que fazer alguma coisa pelo próximo, né? Então, isso é importante para a gente, porque isso é música, né? Viva a música, tem que fazer isso aí. Agora você vai lá fazer a saideira, pode ser? É. Vai lá. Uma música que eu gosto de tocar muito, que é uma música que o Fagner gravou. Ah, vamos lá, vamos lá. Começa você. Aproveitar essa música e oferecer a todo mundo, essa música é muito forte, né? Uma música que o Fagner gravou. É... Eu até tinha, tinha... Eu vou falar, fazer o convite ao Silveiro para a gente tocar essa música, que não é choro, mas é música, é linda, né? Um abraço a Letícia, o pessoal do Truçu, todo mundo. É como é o nome? Suplica Cearense. Suplica Cearense, o nome da música. Suplica Cearense, é. Suplica Ceará. Se mora aí da música. Suplica Ceará, a música gravou. Femia, a música gravou. Horda, Pai, a música gravou pelo Season 1. B wohl em dia! E ogo que a música gravou pela gente Porque é importante pra gente ver todas as dificuldades, né? OB perder, digamos, na segunda. O contexto da música, é uma imagem que a música, é uma música, que faz Mulher. Amém. 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 Nosso amigo aí tá... Vamos fazer só esse pedido aí pra gente ir jantar, né? Todo mundo com fome. Amém. 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 Valeu. Sevei. Muito obrigada. Deus abençoe a todos obrigado aí ao portal e vamos em frente vamos em frente obrigado ao portal Brasil Sonora aí, muito obrigado pelo convite é sempre uma alegria estar aqui trocando informações, muito obrigado pelo convite, maestro, um grande abraço e boa noite a todos fiquem com Deus, tchau